Gente, boa noite, sejam bem-vindos, Thelminha, Babu, olha, tá aqui já na regressiva pra começar o BBB21, vocês estão ansiosos, Thelminha, como é que tá o coração? Menina, eu tô nervosa, acredita? Tô revivendo tudo aquilo, bate uma nostalgia, tô ansiosa, mas vou dizer, viu, é muito bom tá aqui assistindo agora, eu quero ver, quero... Ai, meu Deus, tô ansiosa, vai começar, gente, vai começar. Ai, meu Deus! E você, Babu, tá aí ligadinho, tá preparado, Fortes Emoções? Tô ligadaço, tô ligadaço aqui, cara, tô ansioso, que loucura, é saudoso, né, tudo isso que tava acontecendo agora aconteceu aqui, eu não tava pra ver, eu adoro o programa, ai, que bom, tô muito nostálgico, tô meio emocionado. Babu, e antes de você entrar na casa, como é que foi naquele corredor, alguém ficou meio que te empurrando, assim, porque o pessoal já vai entrar agora. A gente entrou um pouco mais cedo, lembra, Thelma? A gente entrou um pouco mais cedo e era uma coisa muito estranha, porque eu conhecia o caminho, eu sou aqui do Rio, o Estúdio Globos é aqui próximo e era o caminho que eu já fazia, que eu conseguia sentir o caminho. Brasil, mas é uma agonia, que quando a gente saiu das ruas, que eu sabia bem, aí começou tudo escuro, cara, olho vendado. Como é que foi a sua entrada, Thelma? Sim, né? Ó, eu sou meio doida, né, gente? Aí, na hora, o que eu fiz do lado de fora? Eu bati na porta, ó, que doida, tipo, que bater na porta, minha filha, você tá dentro do Big Brother, o produtor falou, vai, menina. Eu falei, meu Deus, meu Deus, tô dentro. Tanto que eu entrei e ergui os braços, tipo, eu sei lá, eu tava totalmente em estado de choque, de felicidade. Carol com cá. Eu fui no que soube que tá passando dela aí. Maravilhosa, já chegou com o look arrasando. Cara, olhando assim, parece que ela foi feita pro Big Brother. Bem, agora, isso é muito louco, porque vocês que acabaram de viver essa experiência devem olhar esse momento com muito mais nostalgia, né, Babu? Você viveria tudo isso de novo? Você olha pra isso com que sentimento? É um orgulho que inunda o coração? É um orgulho que inunda sempre. Eu viveria, principalmente nessa edição, cara, imagina, cara, essa edição, eu viveria fácil ela. Mas deixa eu falar uma coisa, eu tenho certeza que Gilberto e Carol com cá sentiu uma coisa que eu e Babu sentimos, que é a questão da representatividade. Agora, Babu, imagina quando eles perceberem que existem outras pessoas pretas lá junto com eles. Não vai ser lindo? Eles vão falar, nós não somos os dois aqui. Ai, gente, eles vão ficar muito felizes de, tipo, estamos, sim, ocupando o espaço. E mais uma moradora entrou, Poca. Já tem Poca, maravilhosa. Ela vai ser uma que vai arrasar nas festas, hein? Thelminha e Babu, inclusive, eram dois integrantes que ficavam na festa até de manhã. Vocês aproveitaram demais. Não vamos embora. Eu não vou embora. É isso aí, Babu, esse é o lema. Ah, essa é ótima, Pô. Vocês não têm noção, elas estão pulando e se abraçando demais. Isso é muito legal também, porque pode acontecer de você trazer uma inimizade de fora pra dentro, mas pode acontecer de trazer uma amizade também, olha isso. Elas estão sem acreditar. Pode ser que elas briguem também, né, Pico? Pode, pode ser, pode tudo, tudo pode. Olha bem pra esses quartos. É a primeira vez que vocês vão ver eles assim, que amanhã já tem roupa largada e toalha molhada até o teto. O Babu não ia gostar nada disso. Nada disso. Seis participantes já dentro da casa. Todo mundo naquela euforia, se abraçando. Thelminha, esse início são flores, né? Todo mundo se amando, se curtindo. São, menina. Nossa senhora, é um amor. Todo mundo se ama. Que delícia. E canta musiquinha, faz parosa. E é funk, é fazendo quadradinho o tempo inteiro naquela sala. Mas daqui a pouco, começa o fogo no parquinho. Agora eu vou falar um negócio pra vocês. Olha, a Thelminha pode falar isso com mais propriedade, porque ela entrou como pipoca. Mas, como na minha edição só tinham pipocas, eu imagino a surpresa que é você entrar e dar de cara com o Fiuk, com a Carol Conká, com a Pocah. Eu ia ficar assim, gente do céu, bora fazer aqui uma festa aqui com vocês. Como foi isso, Thelminha? Quando baixou o muro assim, vocês viram ali tantos rostos conhecidos. Nossa, quando caiu o muro, eu fiquei impressionada com a beleza desse povo, né? Falei, pelo amor de Deus, como são lindos! Tipo, os brilhos de estrada de Manu Gavassi refletiam assim no meu olho. Falei, meu Deus do céu! Aí, na hora que eu vi Babu também, me identifiquei muito, foi muito legal. Tipo, cara, o Tim Maia tá aqui, junto com a gente no BBB. Foi muito bacana conhecer o pessoal do Camarote. Imagina pra ele! Eu tava vendo a Lumena, cara. Ela é uma figura interessantíssima. Interessantíssima ela. Você tá vendo aí, Babu, que tá incluindo e passando o perfil dela agora? Você viu como ela entrou, a roupa que ela entrou? Falando de representatividade. Turbante! Não só essa questão. É o turbante. É da mulher independente, sabe? É da mulher forte. Acho que, pra mim, ela, dos pipocas que eu menos conheço, né? Ela me traz uma energia. O Gilberto também, eu adorei a história dele. Eu até brincava lá, eu falava com o Prió. O Prió, olha só, cara. Lembra que o brasileiro, quando tá jogando Senegal e Alemanha, a gente é senegalês até morrer. O brasileiro tem essa coisa também. Eu não conhecia a Rafa Kalimann, por exemplo. Eu, de repente, nem sabia com quem eu tava concorrendo, sacou? Eu nem sabia de todo esse movimento. Agora, quanto mais alto você vai, Bruno, você até chega perto do céu, né? Mas se você cair dali, camarada, é um tombão, é um tombão muito louco. É uma faca de dois gumes. Com essa questão aí de cancela dali, cansado aqui, o Fiú que vai andar numa menina de navalha, sabe? Ai, Babu. O boi que o Babu, ele leva já pra um lado muito mais engraçado, mas é realmente complicado isso, né, Babu? Da internet estar ali, meio que decidindo a sua vida, né? O roteirista mandou muito bem, porque essa questão da imunidade e dessa separação, já vai rolar uma coisa assim, por que esses seis são imunes? Então, quer dizer que eles são mais fortes lá fora? Aí você vai ver, aí a casa já vai se movimentar por conta disso. Aí aquela galera que, né, age mais por conveniência, já vai se aproximando. Ô, Fiuk! Ô, Fulana! Vem aqui! Gosto muito! Ô, parceiro! Vocês vão ver. Eu acho que vai acontecer isso. Olha, Luquinha colocou aqui... Maldito! Hoje tem BBB e eu tô assim... Gente, o Guip do Babu. Essa dancinha é maravilhosa. Depois que ele dançou com a Paráxima lá no encontro... Foi maravilhoso. Os jogadores de futebol todos fizeram essa dancinha, ó. Puxa de cá, puxa de lá. Foi demais. Eu lembro até que eu não falei nessa época. Tem uma vontade que a galera tá entrando agora, vai ter em relação a gente. Porque a gente tava vindo da farra, certo? Era aglomeração pra lá, aglomeração pra cá, de repente prendeu todo mundo numa casa. Eu lembro que o chumbo, o chumbo, coitado, ele quase surtou. Que é um garoto jovem, tava sempre ali, tava sempre aqui, não sei o quê. De repente ele tava confinado ali. Eu falei, meu Deus do céu. Hoje a gente já vem de uma quarentena, todo mundo em casa. Pelo contrário, né? Eles arrumaram uma forma de poder estarem juntos, de uma forma segura. Vão curtir, vão ter festinha. Vai ter muita... Vai ter muita... É, pauleira? Mas vai ter uma coisa que a gente ainda aqui fora não tem. Então, eu acho que os ânimos nesse sentido de confinamento vai estar mais tranquilo. O fator estou preso, eu acho que esse ano, dependendo do que a gente não sabe, que a produção vai apontar com ele, mas eu acho que esse sentimento, esse inconsciente, que a gente veio de um confinamento, tá entrando num mais interessante, jogando, brincando, festejando, ouvindo música, coisa que a gente não está fazendo aqui. Parar para pensar nesse jeito, lá está melhor. Encontrou um amigo. Que tupete! Ele, eu achei que ele tem um puta tupete e é careca aqui. Desculpa. Olha, Bruno, você realmente... Esse Bruno, ele está de olho no penteado dos homens. Eu estou aqui olhando já no look dele. Gente, vocês pensaram nisso? Olha, Bruno. Pelo amor de Deus, Bruno. Thelminha, você pensou no look de entrada, assim, você preparou o look? Porque eles entraram de dia, né? Eu, por exemplo, entrei à noite. Então, eu coloquei um macacão amarelo. E você, você pensou nas duas opções, de dia ou de noite? Você queria causar, não queria? Ou simplesmente queria estar confortável? Não, eu sempre penso nos lookinhos, Lívia. Sempre gosto de pensar nos lookinhos. E eu peguei o meu vestido amarelo e falei, esse é bonito para entrar no BBB. Assim como eu tinha o meu vestido da final, eu tinha o meu vestido de entrada e os meus vestidos de paredão. E eu meio que, eu falei, ah, eu devo ir para uns três paredões no mínimo. No final foram quatro. Eu tinha um look para cada paredão também. Porque eu falei, acho que eu vou, para vencer, eu acho que eu vou passar por vários. Então, tinha tudo isso reservadinho. E as tranças, que eu fiz questão de entrar de trança também para levar essa representatividade. da mesma forma que a Lumena levou com turbante. A Camila também está com o cabelo trançado, bem legal. Ah, menino! Ah, babu! Por que você precisa lembrar disso, meu filho? Lembrar o... Não, a maquiagem, gente, porque assim, eu não sabia me maquiar direito. Até hoje, eu não sei muito bem. E aí, o que acontece? Eu tinha feito uma maquiagem e ficou perfeita. Eu falei, eu preciso guardar essa maquiagem. Então, eu tomava banho no confinamento do pescoço para baixo. Lavava o suvaco, lavava daqui para baixo. Mas a cara... Eu dormia assim no confinamento, com a cara assim, entendeu? E você, babu, pensou num look? Pensou no jeito que você queria causar aí a sua primeira impressão na hora de entrar? Olha, eu estava pessimista demais. O que eu te falei, até eu entrar, eu pensei que era alguma coisa para despistar a intensa. E eu falava assim, mas eu não tenho nenhuma chance. Eu fui totalmente pessimista. Claro, pensei, antes de entrar, eu arrumei umas roupinhas bacanas, já até pensei em alguns paredões, não pensei em muitos não, pensei que eu ia para uns dois ou três e ralapeito. Acabei indo para dez, mas tudo bem. Haja look, né? Haja look para ir para a edição que eu fiz. Ó, o Arthur, que eu conheço ele no Espírito Santo, na cidadezinha do lado da minha, ele gosta de romance. Ele sempre vinha falar comigo na DM antigamente, falou, nossa, eu quero ter uma namorada, mas ninguém me leva a sério. Quando ele entrou, a Juliette já deu uma olhada assim, que eu já me identifiquei com a Juliette, ela é das minhas, ela gosta de beijar na boca. Eu achei que a Juliette gostou do Fiuk, ou com o Fiuk. Está tendo um climinha entre ali, porque ela pode rolando com o Fiuk o clima. eu estou passada que vocês já cataram aí um possível shipper. Sim. Eu senti. Gente, é isso aí, Bruno, é isso aí. Eu não sei quem é pior, se sou eu que estuda a gente na live, ou se é o Bruno que está expondo ela agora. então eu não queria contar o Brasil agora desse jeito. Ele está aqui assistindo. Beijo, Thales. Gente, a Gisele agora está uma mulher comprometida, saiu da vida bandida. Eu entrei para o seu time, para o time de vocês, né, gente? Eu entrei para o time de vocês. para o nosso time, nós quatro aqui estamos mais do que comprometidos. A Juliette, com certeza, ela é Gisele purinha. Já me identifiquei, ela vai beijar na boca. com certeza. O Arthur, eu conheço ele, vai ficar de romance. A Ju vai pegar na boca. O Bill já falou que quer beijar. Eu acho que vai ter mais que a gente tem cara de... A galera não vai pegar na boca, não foi. Eu quero dizer para vocês que eu vi aqui passando na internet. Eu falei que ele ia fazer isso e fiz, né? Quem foi? Foi o Arthur? Foi, amor? Diz que o Arthur falou com o Projota assim, ó. Nossa, te conheço de algum lugar. Aí ele o Projota e ele... Caraca! A Radija. A gente também, Vivi. A gente observando aqui, a gente consegue ver um pouquinho da personalidade delas, né? Através dos looks e tudo. Vocês pensaram nisso também? E tô de salto. Num look especial? Como é que foi, Mari? Eu coloquei vermelho. Eu não pensei em nada. Eu não pensei em nada. Eu ia ter de short, jeans e top. Eu tava analisando isso agora. Eu não pensei. E três, só. Pensei, claro. Tinha que chegar chegando. E uma cor que combina muito comigo. Todo mundo gosta quando eu coloco é vermelho. Já pra causar uma boa impressão. Eu coloquei uma calça flare, uma calça pantalona vermelha com cropped. Esse ganinho e a Mari já usou ele. Super estiloso. Vermelho. É Felipe? Não, é Lucas, né? O Lucas é muito engraçado. Muito. É uma comédia. Um sorrisão, espontâneo. É, ele passa alegria pra gente. É a cariana. A Thaís é beijar na boca, tá? A Thaís é beijar. A Thaís é beijar. Eu amei a Thaís. Ela é muito linda também. As mulheres são maravilhosas. Não, e ela já entrou no dia do aniversário dela, né? Todo mundo já cantando parabéns. Aí o foco já foi pra ela. Isso é bom. Presentão, é bom. Sim. O Thiago vai dar boa noite. Agora a Thiago acabou de dar boa noite. Que momento! Meu Deus! Ai, o Thiago é maravilhoso. Eles já estão jogando as leves de tênis. Ai, tá arrepiado. Tá todo mundo arrepiado aqui. Bom dia pra todos vocês. Sou eu. Meu nome é Thiago. Sou eu que vou conversar com vocês a partir de hoje. Meu nome é Thiago. É um prazer enorme pra vocês. Eu tenho uma... Caramba, velho. Muito estranho essa casa. Eu ficava aí agora, gente. Muito estranho. Gente, pera aí. Esse momento aí realmente dá muito... Dá um misto de emoções aí no coração, né? Tu lembra da primeira vez, Gisele? Porque assim, eles tiveram esse momento com o Thiago com muita gente no sofá. Então vai ter gente aí que talvez o Thiago não consiga falar. No primeiro dia ele já falou contigo, Gisele? Tu lembra disso? Porque... A Gisele caiu, né? No primeiro dia. O muro era dividido, né? Eu coloquei logo uma roupinha que ia ter festa. Olha só que coitada. A Gisele foi correndo em nossa direção, caiu nos nossos braços. E quando o muro caiu, eu caí. Um tolete caiu no chão. Igual uma jaca. E quando você deu de cara com o Thiago de Camarote... caindo um dia. Gisele, qual foi o famoso que você ficou mais bolada assim de ver? Pro J. Eu ia passar mal. Eu ia falar, como assim? Pro J que me... Pelo amor de Deus, você vai só cantar, porque eu sou só fã. Quando ele entrou na casa, eu entrei... A minha playlist, Bruno, de, tipo, músicas que pede pro Pairão, músicas que você mais gosta, tava Pro J. mulher feita, mulher, e eu ia dar de cara com ele. Como é que eu ia votar no Pro J, rapaz? Não tem como. Mica, é da nossa edição. Eu já desisti, cara. Fala, da nossa edição o quê? Alguém daí sabe da nossa edição, Gisele. Se foi a Bianca, se foi a Gabi, se foi... Uai, gente, eu só sabia quem era a Boca Rosa. Eu não conhecia ninguém. Eu achei que a decoração tá linda. Mas o ano passado foi bonita. Nossa, a nossa sala, a nossa sala, tipo assim, aquele verde com rosa, era tudo. Lindo. Tá, tá linda, mas a nossa era melhor. Mas essa confusão de cores, assim, dá para a sua casa. É brincadeira, gente. Tá maravilhosa a colorida. E aquele quarto duplo? Agora juntou, né? O quarto céu. Olha aí, a gente tem as fotos da casa. Ai, que linda. Dessa vez uma cozinha maior, porque a gente tem o Pipe e a Xepa juntinhos. Essa mesa é tudo para pegar comida, ficar rodando, rodando. Mas aqui, aquele quarto, o quarto é colorido. Eu acho que dá um ar mais alegre para a casa. Que dá para ouvir a fofoca atrás da porta. Eu quero saber da academia, gente. Ninguém mostra academia, ninguém mostra academia. Eu amei. O Thiago mostrou. O Thiago mostrou. O Thiago mostrou a academia no Fantástico, amiga. Não, no Fantástico. Eu não sei. É porque eu estou por dentro de tudo, entendeu? Olha que quarto lindo, que era o quarto céu, coisa mais linda. Ai, gente, tá lindo esse quarto. Ai, tá lindo. Eu amei esse muito. Eu ficaria nele. É inspirado na novela, né? Com o Fantástico Encantado. Mas ele falou 18, né? Ele falou que eram 18 pessoas, né? O Projota, ele quase chegou aí. Gente, vocês acham que vocês seriam, assim, tipo, super sagaz, que nem o Projota, de sacar o jogo logo do cara? Eu era a pessoa que pensava em coisas. Eu pensava muito, assim, em possibilidade do que fosse acontecer. Eu e Marcela, a gente achava que iam entrar, iam ser 20 pessoas, que iam entrar duas pessoas depois. Aí tinham 20 folhas na sala. Tipo, era BBB 20. Elas deixavam a gente sempre pensando nessas coisas. Isso. Tanto que no dia que ele entrou aí do Daniel, eu falei, eu sabia, eu sabia. Eram 20, eram 20. Vocês lembram disso que ela falou no Big Brother lá? Não, mas você acredita que eu não fiquei com ninguém? Quem que chamava ninguém? Como era o nome do negócio que eu ia fazer? Quarentena de sexo. É. Mas foi o ano sabático. O ano sabático. E sabático que você fez? Gente, o ano sabático que você fez uma festa. O nome é sabático de sábado. Ele tentou arrumar namorado pra mim também. A Pocah, o Bruno. A galera tentou. Continua tentando. Ai, gente! Eu agora não posso mais. Mas o Bruno... Não, mas agora é. Acabou com a campanha. Tem mais campanha. A Gisele já tá comprometida. Acabou isso. Bruno, se toca! Essa coisa tá aí, ó. Desce aí, Bruno. Desce aí. Desce aí. Passa o Gisele e Thales. Gente, qual é o shipper mesmo, hein, Gi? Ei, Bruno, para de mexer. É tagi. É tagi. Dica pra não surtar quando der saudade do mozão. Qual é a sua tática? Nossa, eu tentava não pensar. Eu tentava não pensar. Quando vinha alguma memória, alguma coisa assim, eu já tentava sair daquilo pra não entrar na bad da saudade. Mas, às vezes, ela aperta, viu? Na hora da festa, quando toca sertanejo. Aperta. Então, eu não tenho nada para dizer que... Enquanto você sentiu a falta, pô, fecha o olho, pensa em mim ou nada disso. Ele falou alguma coisa assim? Não, ele falou pra mim que quando eu senti saudade... Falou, ele falou. Quando eu senti saudade que era pra olhar pro céu, que eu ia lembrar dele, na nossa família. E eu também fazia isso bastante. Ele tava na grama, olhava pro céu, ficava pensando. Mas, quando apertava muito, assim, algumas situações, aí eu tentava sair do pensamento. Porque, senão... Olha, uma coisa que eu não vou fazer na minha vida é cancelar as pessoas, sabe? Porque... Você sabe que a gente já conversou sobre o relacionamento. Isso aí... Você fazia isso antes ou já fez isso antes de você ter sido cancelada ou foi uma coisa que você aprendeu depois de passar a vida? Eu sou advogada, eu não sou juíza pra julgar os outros. Eu erro. No Big Brother e na vida, no Big Brother não existe vilão nem mocinho. Você é, às vezes, vilão, mas, às vezes, você é mocinho. E a gente erra e a gente acerta. Lá dentro é a mesma coisa. Como é que eu vou pegar alguém aqui e acabar com a pessoa sabendo que ela tem família, que ela tem amigos e que ela é um ser humano e quando ela sair... O cancelamento é muito sério, né? As pessoas não têm noção, parece. As pessoas não têm noção do quanto o cancelamento é sério. A gente pode acabar com uma pessoa. Cada um aprenda com uma pessoa. Ainda mais a gente como influenciadores, né? Influenciar um público a jogar ódio numa pessoa. Isso aí, nossa, é horrível. Já vai. Com alguma. Mas assistindo também agora, Vivi e Bruno, acho que a gente vai ter outra visão. Porque a gente teve a visão antes de participar, a gente participou e agora é muito mais interessante de analisar, velho. Gente, olha aí! Tá muito bom! A cara da pouca! Se eu fosse a Carla, eu já me pendurava no pescoço da Camila e falava óbvio. Assim, nunca mais soltava. Mas olha o meme aqui que o Elbi mandou. Arroba Elbi zero. Camila de Lucas Carla Dias. Aí tá a Pabllo. A Pabllo tá? E quem tá embaixo é a... É a Simone ou a Pabllo? A Simária. É a Simone. É a Simária. Simária! Simária! A Simone é a mulher do Kaká. É a Simária. Simária. Tá tudo bem embaixo? Simária. Simária. Ah, meu Deus! Olha aí! Muito bom isso. Gente, muito bom! Camila de Lucas e Carla Dias na prova. A Pabllo com a Tatá. Muito bom! Essa aliança da sua mão aí é argentina ou na mão esquerda? Você tá casado? Mão esquerda é noivado, não é? Ô, passão de polêmico. Claro que não. Isso aí é casamento, filhão. Você casou? Casou e não falou nada, né? Casou! Acabei de saber que o filho não... Bruno Deluca casou, abre as aspas. Você casou? Bruno Deluca casou na Espanha. Não, não, peraí. Eles erraram o dedo? Eles erraram o dedo? Não! Do noivado? Ele casou, ele tá... Foi hoje o noivado? Foi hoje? Ele tá casado, gente. Você casou hoje? Ele tá casando com todo. Bruno, não falou ninguém. Parabéns. Gente, eu vou ter que ser muito feliz. Ele tá com vergonha, gente. Ele tá casado. É assim que se cria. Não, agora eu quero ver as aspas. Bruno, olha lá. Não é fake news, não. Ele casou e não quer contar. Fala, Bruno. Fala, Vitor, alguma coisa. Você casou, Bruno? Eu tô esperando você explicar aí o que aconteceu. porque você errou. Eu não tive que te explicar, né? Eu tô passada, amigo. Então, ela tá me ensinando aqui. Na verdade, era pra ser esse. Esse aqui. Só que não entra. Aqui, ó. Ah! Então é noivo. Cuidado pra não ficar preso, viu? É um problema pra tirar. Te pira logo daí, pra não ficar com o dedo. Vocês elevaram o nível. Eu sou todo alto do programa de hoje pra vocês. Primeiro Mari, depois Gigi Furacão e depois Vivian, que também é ex-BBB e sabe do que tá falando. Qual foi o ponto alto dessa estreia pra vocês? Eu acho que na hora da imunidade, que eles souberam que tava imune, foi muito bom. Além da entrada ali, tudo de cada um. Mas a hora da imunidade... É surpreendente, né? Eu não sei que o Projota virou o terror do Boninho e contou tudo o que tava acontecendo. Projota, Esdelinho e Mando Gavassa. Eu acho que foi o momento ali que o Thiago apareceu, saiu e todo mundo pulou. Porque eu acho que ali eles acreditaram que começou o Big Brother. Então é uma virada de chave muito grande esse encontro com o Thiago. Então eu achei que foi assim o auge. O auge.